O IDEB, que é divulgado a cada dois anos, mostra que houve melhoria na educação em relação a 2021, mas o país ainda não atingiu todas as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação em todas as etapas de ensino. De acordo com o índice, o país alcançou seis pontos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, atingindo a meta nacional estabelecida. Nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, foram cinco pontos. A média definida é 5,5. Já o ensino médio registrou 4,3 pontos, ficando abaixo da meta, que é 5,2. Quando a comparação é entre os resultados de desempenho em matemática e leitura, entre 2021 e 2023, 96% dos estados melhoraram o desempenho nos anos iniciais. O índice de desenvolvimento da educação básica foi criado em 2007. Ele reúne em um só indicador os resultados do fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações, especialmente em português e matemática. Ou seja, o IDEB mede a qualidade da educação no Brasil. E os dados divulgados são relativos ao ano passado. É a primeira avaliação nacional em grande proporção depois da pandemia de covid-19. Os resultados do IDEB foram impactados pela pandemia de coronavírus. E as desigualdades entre estados e regiões seguem sendo um desafio. Roraima registrou o pior índice para o ensino médio no ensino público, com 3,2 pontos. Já o melhor desempenho para o ensino médio da rede estadual no país ficou com o Paraná, com índice de 4,9. É identificar os problemas para que a gente possa traçar as estratégias e planejar as ações. O que nós queremos é que o Brasil seja uniforme nos seus avanços educacionais. Mas esses mapas mostram desigualdades regionais e desigualdades estaduais dentro do próprio Estado. Então esse é o grande desafio para a gente poder avançar. Para enfrentar os problemas do ensino médio, por exemplo, o MEC investe em programas como o Pé de Meia. A previsão é atender quase 4 milhões de alunos em 2024, com uma poupança de até 9.200 reais ao longo de sua trajetória nessa etapa de ensino. E para garantir que os estudantes aprendam mais, o Ministério tem apoiado a criação de 3,2 milhões de novas vagas em tempo integral, em todas as etapas de ensino, com investimento de 12 bilhões de reais até 2026. A alfabetização na idade certa, na escola de tempo integral e assegurar o acesso às novas tecnologias, de modo que o ensino possa se renovar de forma a se tornar mais eficaz, elas incidem, essas políticas, na diminuição da retenção ao longo de todo o período e para os anos finais e para o ensino médio, a escola de tempo integral e a sua integração com o ensino profissional certamente é o movimento que vem assegurando a elevação dos resultados ao longo desse período. O governo federal, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, também está implantando 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em todo o Brasil. O investimento é de 2,5 bilhões de reais. Serão 140 mil novas vagas. O Brasil avançou muito na questão do acesso à escola. A gente vê aqui que 93% das crianças têm acesso à escola no Brasil. E o nosso desafio está nesse fluxo, principalmente no ensino fundamental e desafiador maior ainda, como o Maureno disse, no ensino médio. Então o nosso desafio é não perder essa meninada que está aqui, que entra na escola. E aí E aí E aí E aí E aí